Música Galera, o meu cabelo é o cabelo mais estiloso do jogo Pode vir, bala, bala, bala Prega bala, beleza? Prega bala Pode ir criando Eita O azar é garantido, certo? Óbvio, abre a boca pra levar bala hoje Vai que me cuide aí Caraca, velho Eita porra O cara apareceu do meu lado aqui Eu arrebentei a cabeça da carreira Cadê, rapaziada? Vamos meter bala nesse terceiro Mete bala, mete bala, mete bala Ah, velho, o cara conseguiu me matar, velho De novo Galera, não mete o peito não, deixa ele vim Ah, Bob, valeu, Bob Valeu, Bob Vai, Rafa, você morre Você se ligou, né, Rafa? Não mete a cara não, deixa eles vim Nossa Senhora Não, eu deixo pau no meio deles lá Não, foi ele que falou, pô Por nós não tem essa não, a gente invade mesmo, o bagulho é doido Invade aqui então Tá aí do seu lado, Zeca, tá do seu lado, Zeca Ah, Rafa, papai Ah, velho, não deu pra mirar na cabeça dele, velho Porra, roubado? Isso aqui, hein Não, difícil não, pô Não quero ver choro Não quero perro Ninguém tá chorando, não Nossa, aí, ó Deu na cabeça do cara, velho Ó, Rafa passando aqui, ó, Rafa passando aqui Eu quero bala, velho Quero bala Nossa, eu sabia que eu tomasse eu tiro, já era Vai cá, dá bala nele, Rafa Dá bala nele Ele tá pedindo bala, dá bala Nossa, time, nós tamo tomando uma coça, time Vambora Vai, falei que a coisa era garantida, rapaz Da gente botar com uma mesa Caiu o Rafa mesmo que já era pra você, velho Ah, droga O RD, nossa, atrás de mim, velho Ó, Rafa aqui, ó Rafa aqui Não, Rafa, parou, parou, parou Ah, eu tava mirando lá na coça, velho Tava mirando lá, você tava de hack Tá de hack, né? Não pode Mano, não pode Carca a vida cheia Ah, quase que eu levo o cara, mano Lixo, mano Quase que eu levo o cara Que isso, mano De onde você saiu, filho? Nossa, olha o Vavismo O Vavismo Onde você tava, louco? Vou colocar o Vavismo na minha lista também, mano O cara tá foda aí, ó O cara tá grosso, mano Grosso e seco, mano Bora, baiar Nossa senhora Tô escutando som Não, a culpa não Caralho, tô sem som, velho Caraca, velho, não morre Não tô escutando vocês, não Nossa, velho Que agressividade, Rafa Correu 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 Cera aí, cadê? Mete a cara Caralho, cara Gente, não tem que... Ai Ah Ó, o Bob, velho O Bob tá me... Ah, eu não falo Morreu o Bob Não, não, não Acabou minha bala, mano Olha o rei dei, rei dei Pega aí, games Passou aqui, passou aqui Corre, lazarento Mata, velho Sai fora, Rafa Pelo menos tem games eu levei Pelo menos tem games eu levei, pão Agora eu vou pegar a arma deles aqui, velho Que eu sou o bicho peru Ó, caraca, mané O Bob tá me perdoando, não, velho O Bob virou o jogo aqui em cima de mim Menos um Só vora Só vora, passar Só vora Mouse aí que domina Rapaz, olha Fala, fala pra mim Se a gente vai perder pra um time que pega cover É nunca, hein É nunca, hein Ó, que ideia, mano Bora, time, bora, time Bora, time Pera aí, pera aí, pera aí Ah, velho Que isso, mano E agora, e agora O que você tem pra falar agora? O que você tem pra falar agora? Não, não, não Mano, não Tem galera ali Isso eu não aguento Isso eu não aguento Ah, mano De novo não, velho Meu carreiro Caraca Porra, pelaco, avô Porra, pelaco Pera aí Ó, Rd, ó, Rd Que isso, Rafa Rafa tá jogando de ponto 50 Ele dá um tiro e mata, mano Pera, menos um oito, velho Ó, Rd que tá passando aqui, velho Estourando uma bala na tacapó Eu tô comendo os um, Rd Ah Pera aí que pego pelas costas, mané Se liga Tá empate, tá empate, tá empate Tá empate, tá empate Porra, tio Vocês nasceram no nosso spawn, velho Tão virando, tão virando Ó, Rafa aqui correndo Ó, Rafa aqui correndo Carreira, carreira Cuidado aí, carreira Claro, claro Ah, não Não morreu por quê? Ciado Tava com um cocô de vida, velho Tava com um p*** ao vivo, filho Porra, velho Como é que matou esses caras? Então fui eu Nossa, nossa, errei Errei demais, errei demais Meu Deus do céu Que isso Cadê, Rafa? Cadê, Rafa? Cadê demais, velho Bora, tio Vamos, bora, tio Nós tamo reagindo, hein Nossa, senhora Bob, Bob Tá no bolo Tá no bolo Tá os três aqui Eu matei os três Eu vi, hein Eu vi Cê é louco, velho Tira da porra, longe Tira lá a base dos caras E o Matheus três, mano Ô, Bob, tá me escutando, Bob? Tá me escutando? Agora escuta, fala aí Nossa Vamos, vamos atacar eles lá, ó Vamos atacar eles lá, pô Tá muito fácil Ô, azarito Vem, 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 vem Aí daí, tu vai chorar, parceiro Relaxa, tu vai chorar Tô chorando, já Aqui, gente Ó, os dois da loja Tá jogando o quê? Qual é o hack? Fala pra mim Não, não é hack não, mané O nome do hack é habilidade Aí, ó Mas o trabalho e a equipe Seu tá funcionando Enquanto eu mato um O outro vem e pega Mas não é sempre que funciona Não, sem vir, né? Nossa, velho Nossa, velho Ó, Rafa aqui, mano Galera, boa Nada virando na porra Ninguém Ah, olha aqui Olha aqui Ai, ai, velho Ó, o Zeca Tá me perseguindo, mano Ele tá me vendo as fotos Se liga Ai, mano Nossa, tinha dois aqui Tinha dois aqui, mano Na moral, mano Que arma é essa aí, ô? A mesa tua É a única que tem no mapa Pera, 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 pera Que isso? Piadinho Piadinho Ah, não, mano Parou, velho O cara tomou um pouco Ah, para, gente Esse tripo aqui Esse tripo aqui Esse tripo aqui É louco Ah, não De novo De novo De novo esse moleque O jogador mais valioso, mano Vai, que mentira, pessoal É louco, mano Só por Deus Desses caras Não, mano Eu matei muito, cara Não é possível Isolado, Zega Com 34 Que isso? 34 34 o que, gente? Pô, você matei 13, velho Ah, é verdade Mas morreu 23 Tá usando o que? Mouse, teclado O RD só usa teclado É mouse Que mouse? Ele só usa controle Ai, ai Vai começar o que? Eu use aquele controle Rapid Fire Por isso que ele ganha Rapid Fire Ah, tá explicado Rapid Fire Um controle que tá dando Vale aqui Desligando